E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Esse é mais um vídeo da nossa série aqui da coleção do Pac-Man E hoje eu trago mais dois salgadinhos aqui, que são dois fandangos É um do sabor de presunto, de 90 gramas E outro com sabor de queijo, de 45 gramas Vamos abrir aqui os dois e ver os tazos que a gente vai conseguir tirar E torcer que venha Aqui está o meu pratinho, então deixa eu descer aqui a câmera Vou começar aqui com o fandangos de presunto Então vamos abrir aqui e procurar o tazo Como vocês podem ver, está fácil aqui o tazo, deixa eu já puxar ele aqui Deixa eu dar uma derramada aqui para ver se por acaso veio algum outro Vou tirar um pouquinho aqui Vamos dar uma chacoalhada aqui Foca a câmera Não, veio só um tazo mesmo nesse pacote Então vamos deixar aqui o pacote de lado E vamos abrir aqui o outro Então vamos lá Bem rápido aqui Vamos ver aqui O tazo aqui já apareceu, então deixa eu puxar aqui Vou colocar o tazo aqui Dá só uma mexidinha aqui para ver se tem algum outro tazo Não tem Então veio um em cada pacote Tá bom né, pelo menos veio Então deixa eu tirar aqui o salgadinho Deixa eu abrir aqui os tazos Para mostrar para vocês Então vamos lá Um aqui E o outro aqui O primeiro aqui é um que já veio, é repetido né Eu acho que é o nosso primeiro repetido aqui da coleção Que é aqui né Que é o olhinho do fantasminha né Aqui escrito Ready É bem legal aqui Mas infelizmente a gente já tem Começou a vir os repetidos né Que é normal né Como a gente já tem uma quantidade até grande da coleção né Se vocês não viram como tá a coleção Dá uma olhada na playlist de tazos do Pac-Man Que eu já fiz um vídeo mostrando um resumo Após um mês de coleção Eu mostrei todos os tazos que já saíram Aqui nos vídeos E alguns que eu consegui em off né Então dê uma olhada lá que tá bem legal Então esse aqui é o repetido Mas eu vou deixar aqui o código para vocês Se a câmera focar Aqui está o código Para vocês colocarem aqui Colocarem lá no site da Elma Chips E jogar o joguinho do Pac-Man Você pode entrar diretamente no site Da Elma Chips Ou vir aqui E pegar o QR Code Hoje a câmera não está ajudando Aqui Ou vir aqui pelo QR Code Ou no site aqui Tazos Elma Chips.com.br Ok Agora vamos aqui para o segundo tazo Esse aqui a gente já não tem Vai vir para a coleção Que é o Fantasminha Azul aqui Olhando para cima Ele todo quadriculado né Na versão Oficial do Pac-Man né Bem legal aqui Vocês podem ver E o Fantasminha Azul Dessa vez eu vou ser mais legal Vou passar o segundo código aqui também para vocês Então tá aqui Nesse vídeo dois códigos Para vocês poderem pegar E jogar O joguinho do Pac-Man Lá no site Aqui está o código promocional Do nosso tazo aqui Do Fantasminha Azul Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aqui Da nossa série Tazos do Pac-Man Dessa vez saiu né Nosso primeiro repetido Que é aqui o tazo Dos olhinhos aqui Do Fantasminha Escrito Ready E esse aqui Que vai para a coleção Que é o Fantasminha Azul Olhando para cima Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau